Salve meus queridos, vocês estão no Cariani TV, um canal de cortes, de produção de todo o conteúdo do Renato Cariani. Por favor, se inscrevam, faça parte desse canal também, ative as notificações, deixe seu comentário e vamos agora para mais um vídeo no canal. É, só para a galera entender esse contexto, mesma coisa, gravação não sei o que, podcast, vai para lá, vai para cá, jantar, tal, 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 tal. Ah, legal, jantar, levamos ele no NB Steak, na primeira noite. O bichão gosta de uma carne, não é proteína, não é pai? Calma, é o que eu achei, ele tem uma regra, eu vou explicar agora. NB Steak, uma churrascaria também maravilhosa, menu, degustação, chic, pra caramba, legal. Ronny, o que você quer? Rice and chicken. Não. Juro. No NB, mano. Juro. Arroz e fô, mas não quer um, é, o que você quer? Tipo, o que você quer, Ronny? Arroz e frango. Aí eu pensei, tá, mas vai vir umas, menu degustação, pra vocês entenderem, vai vindo algumas coisinhas em sequência. Então eles têm um, aparece ali um cardápiozão, bonitinho, que vem uma ordem e você escolhe o que você gosta, você gosta muito, pede, vem mais, e só pra galera entender o contexto. Aí eu falei, não, ele vai, vamos trazer, aí eu já chamei, pô, vem aí um pratão de arroz e frango, ele gosta muito, ele mantém ali o estilo dele. Aí começou a chegar as coisas, não, 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 não pra nada, ele não comeu nada, ele comeu arroz e frango. Negotudo! Aí eu falei, Ronny, aqui tem uma carne muito boa, você não quer comer uma carne? Ele falou assim, nope. E ele faz assim, exatamente, nope, e balança a boquinha. A boquinha. Ai, que da hora. E eu fiquei assim, ó, tá, vou fazer o quê? Aí, eu não entendi muito nesse, aí eu vou falar, agora eu vou continuar a história, no próximo restaurante eu vou te falar o que, aí como eu entendi o motivo e essas regras que ele tem. Aí, beleza, jantamos, tal, voltando, nove da noite, Renatão, eu, Renan, ligando pro Renatão, Renatão, o Rony quer treinar, o homem quer treinar. Aí o Renato, mentira. Mano, era quase dez horas da noite, velho. Exato. O Renato, não, é mentira, eu falei, não, é verdade, ele, tá bom, o Mauricião acho que tá lá, fala com ele, aí eu falei com o Mauricião, ele falou, ó, o Julião também vai lá, acho que ele já tava por aqui, e vai receber vocês lá, perfeito. Ele tava em casa, o Julio falou assim, pra já, tirou o pijama. Não, mas lógico, esperto ele, né, pô, uma satisfação imensa. E aí ele falou, não, a gente falou, vamos direto? Não, quero ir pro hotel. Foi pro hotel, aí demoramos ainda, aí eu com o Mauricião, calma aí que o homem tá se arrumando lá, tá pegando a roupa dele, não sei o quê. Chegamos aqui, era dez e meia, quase onze horas. Dez e meia. Tardíssimo, beleza. Tá, um detalhe. Agora lá. O Renan, ele chegou no carro do Renan, tá? Ele só andava no carro com o Renan, com o Renan dirigindo, pra cima e pra baixo, e ele que escolheu as músicas pra colocar. Era só Tupac, pra cima e pra baixo, era ele que colocava. Então eu chegava, eu já comecei a ver, pariu, os caras gritando, entrando aqui assim, ó. Não, Renato, você não tá entendendo. A gente, meu, a gente alugou uma van de luxo pra levar ele, animal a van. Eu sei, aquelas vans maquinadas. Só que eu levei uma ou duas vezes, aí ele falava assim, eu quero ir com o Renan. É, ele se sentiu confortável, ele se sentiu confortável. Eu não sei se é porque ele vai ali, eu vou conversando, na van ele ia quietão. Tipo, ninguém ficava puxando muito assunto com ele, por quê? Ninguém quer incomodar. Ninguém quer incomodar. Alguns também não falam 100% do inglês, ou às vezes não entendem tão bem. Então o cara fica travado. E eu não, eu sou desenrolado. Meu inglês não é o melhor do universo, mas eu falo tudo, entendo tudo, falo tranquilamente. E eu puxo o assunto. E eu sou assim, eu tento ser assim. Você é um comunicador, Renato. É, e aí ele sentava do meu lado ali, pau. Meu, eu troquei muita ideia com ele, toda semana, assim. Eu sei muita coisa da vida dele, que eu nem vou falar nada, nem publicamente. Porque é uma coisa pessoal, minha e dele. E às vezes da Fê e da Vick, que estava no banco de trás ali, da Vickzinha, dormindo. Falando da vida. Falando da vida. Coisas ali, eu e ele, tipo, o que eu vou guardar para o resto da minha vida. Top. Papos muito legais, velho. Top demais. E aí chegamos aqui. Ah, porque a primeira vez que ele entrou no carro, eu falei, o que você gosta de ouvir? É ele. Nine, it's hip-hop. Tipo, hip-hop dos anos 90. Aí eu falei, quer pôr sua playlist? Ele, aham. Aí a playlist dele está aqui, ó. Que da hora, velho. É, vou te passar depois. Porra, top demais, velho. Playlist do King. Porra. E aí chegamos aqui, o Maurício desacreditou. Sonzão lá no alto. O sonzão estralando, Renato. Estralando, estralando. E ele mandando bala. Tranquilo. Não, aí beleza. Você vê como ele entra, quietão. Tranquilo. Falei, ó, Maurício, o Júlio veio receber a gente, o Júlio é um atleta. Aham, 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 né? Bem na dele. A gente nem filmou. Não, não, não filmou. Eu filmei para o meu canal, mas não postei ainda. Foi aquele negócio, olha aí, isso aqui é uma academia privada, isso aqui é um... É, o Renan, é, o CT fechado, é do Renato e tal. Isso. Caramba, isso aqui é fechado mesmo? Isso aqui não é aperto para o público? É, ficou surpresa. É que quando entra também o pé direito, a galera, não sei se tem noção aqui do podcast, mas quem entra ali, vê o pé direito alto, tipo, é legal, é um ambiente gostoso. E a vibe é boa, por causa da decoração, da iluminação. E naquele dia só estava gente, né? Tinha mais alguém? Não, só a gente. Aí, conta para o Renatão quando ele começa a treinar, Maurício. Aqui tinha umas seis, sete pessoas. O Julião chegou, bateu assim, ó. Raspa o gato porque o The King está chegando. Ah, é? Foi assim, ó. O Kit não sabia como é que ele ia se sentir, entendeu? Ah, sim, é melhor. Ele falou, raspa o gato. Aí todo mundo foi. No primeiro momento. Primeiro momento. A gente não sabe. E aí, tipo, eu só fiquei com dó que essa galera me ajudou. Nossa! Porque assim, eu mandei para você, Renan, o que ele vai treinar? Vai treinar costas. Falei, beleza, então deixa eu livrar as máquinas, deixar aqui a máquina de costas. Ah, é, você falou que ia dar uma... Para a sensibilidade dele. Perfeito. Galera, é o seguinte, ele está chegando aí. Nossa, o Maurício usou os caras, velho. Todo mundo, todo mundo, vamos puxar, vamos empurrar, vamos puxar, tal, tudo, as coisas. Aí entrou o Júlio e falou, é, não pode ter ninguém aqui. Nossa! Porra, desculpa. Aí, Renatão, você não está entendendo. Começou o treino, velho, mudou, velho. Ele muda. Muda, velho. É assim, ele está tranquilo. Aí a gente começou na maquininha, a primeira maquininha ali. De puxada ali. Puxadinha, tal. Ele invertido aqui, assim, ó. Ah, é, ele faz puxada. Na nuca. Na nuca. Sentado invertido no banco ainda. Aí eu falo, aí os tiktokers aí, os caras que só faz videozinho falando mal dos outros, vai falar do King aí. Agora, aí eu desafio, eu ia falar em inglês, olha isso. Eu ia falar, I dare you. Eu te desafio a fazer um react ali, falar que está errada a biomecânica. O cara é o melhor dorsal da história, velho. Está maluco? Aí começamos, o treininho ali, começou, começou, começou. Do nada, você vê assim, é uma alegria no rosto dele. E aí, o que eu saquei? Tem atleta que odeia que grita na orelha. Tem atleta que gosta, às vezes. Tem atleta que gosta, que motiva ali na última, na última série. O Rony gosta de gritaria e motivação do começo ao fim. Caramba, velho. Do começo ao fim. E eu, lógico, nos primeiros, aqui ó, na minha. Porque é a regra. Total. Eu tenho que seguir ali. Ele é o nosso convidado. Vamos sentir. Pelo menos, ao meu ver, é o correto a fazer para ele se sentir confortável. E aí a gente entende. E ele começava a me motivar e gritar comigo. Aí eu falei, caramba, legal. Aí eu comecei a fazer. Aí ele gostou. E assim, nas séries de aquecimento, ele já metendo marcha. Ele vai fazendo 20, sempre 20, né? É, aí ele terminava 20 easy. Tipo, 20 fácil. Aí ele fala, pode aumentar, pode aumentar. Tá leve pra você. Não tá leve. Isso. E aí ele falava, não. Você que tem que pegar peso. E foi legal porque você trouxe pra gente esse drive. Então, quando ele treinou aqui, você já virou pra ele e falou assim, Renato, ele gosta da resenha. Então, pode motivar ele, pode chamar, pode gritar, pode falar. Ele curte isso. Exato. Ele curte essa vibe. Ele não é aquela coisa da vibe silenciosa. Não. E isso pra vídeo é maravilhoso, né, cara? É, muito. Porque fica motivador pra galera que vai assistir. É, porque vira uma bagunça, uma gritaria e a galera gosta disso. E o mais legal, o Rony se sente confortável. Ponto. Ponto final. Ele curte. Exatamente. Exatamente.